E hoje eu estou em home office, mas a fome bateu. Eu tenho 20 minutos pra comer, eu vou comer o mais rápido possível. E hoje vai ter muita feijoada. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Eita que essa hora do almoço veio no capricho, gente. Olha isso. Nossa senhora. Fala gente boa, bem-vindo ao canal do Casal Nascimento. Eu sou o Júlio e hoje vocês vão ver um desafio brutal de feijoada. Vou comer o mais rápido possível, muita feijoada que eu tô no lado do almoço, hein? E a gente criou a Liga dos Comilhões, que é pra fazer várias collabs com vários desafios. Desafios que vocês escolhem e dessa vez vocês escolheram foi o desafio da feijoada. A gente vai comer o máximo possível de feijoada em 20 minutos. Os participantes desses desafios são o Ayrton Eats. Ele faz diversos desafios lá em Santa Ana, inclusive já ganham alguns campeonatos. Tem também o Felipe Cruz, ele faz diversos de atleta, ele faz muitos desafios também, lá nos Estados Unidos e em Ohio. E também tem o Pedro Broca também, que faz vários desafios de velocidade. Ele tá voltando a postar vídeo no canal. O cara é monstro na velocidade mesmo. E tem o Caio também, só que dessa vez ele não vai poder participar, porque ele tá com alguns problemas pessoais. Mas no próximo ele falou que vai fazer o máximo a participar sim. O canal de todo mundo vai estar aqui na descrição do vídeo. Confere lá também que vai ajudar a gente a fazer cada vez mais desafios. Enquanto mais, a gente faz um desafio melhor pra todo mundo. A ideia é fazer desafios frequentes. Então a gente vê se faz a cada dois meses, a cada um mês. A gente vê como que vai ser, como que vai ser a resposta de vocês. E vamos lá. Em relação ao Corbucci, que é o monstro da acumulança, o cara que iniciou toda essa parada aqui no Brasil, ele não vai poder participar, porque ele tá com a agenda lotada, fim de ano, e não vai dar pra ele dessa vez. Agora vamos começar a feijoada. E eu pedi três marmitas completas lá no Dona Pimenta. Cada uma deu um pouco mais de um quilo, então vai dar uns três quilos, trezentos. Vamos pesar aqui pra ter certeza. Bom, e eu posso garantir que essa feijoada é muito boa, porque logo que a gente mudou pra cá, antes de começar com o canal, eu sempre de quarta-feira, sábado, às vezes, eu pedi essa feijoada, porque ela é muito, muito saborosa. Eu acho que é uma das melhores aqui de Mauá, viu, Júlio? Você vai gostar. Vamos ver. Olha, aqui a gente tem um torresmo, tem banana, nem esperava que ia ter bananinha. Tem couve, tem farofa, tem laranja, que vocês pediram bastante. E já é uma marmitex grande. Já é grande. Já não é uma pessoa que come pouco, não. Ainda tem toda a feijoada, hein? Boatíssima. Olha, então vem essas duas... Gostas de carne? Olha, vem essas duas marmitex cheias, separadinhas, bonitonas. Por quanto? Trinta reais. Então, se você é da Mauá e Recheão, aproveita pra pedir no Dona Pimenta. O endereço, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, hein? Isso aí, o telefone também, que aí você liga lá e vê qual que é o prato do dia. Exato. E você pode comer lá também, se eu não me engano, tá 49 reais o quilo. Muito bonito, Júlio. Pode pôr? Pode. O cheiro que tá isso aqui, nossa. Só jogar, né? Hora da pesagem. Deu certo? Deu, tá zerado. Só tacar? Só jogar. Espeja. Terceira e última feijoada. Só de feijão com as carnes tem... 1,738 kg. Eu juro. Top. Bastante torres, né? Aqui a farofa eu já misturei com arroz, que fica uma delícia. Vamos acrescentar no pratinho, hein? Pratinho, outra vez. Arroz. E a marmita deles é caprichada, né? Tipo, pra duas pessoas comerem, que comem normal, tranquilo. Tem um molho aqui especial com pimenta, né? Tinha que ter uma pimenta. O que mais tem dentro de pimenta mesmo? É o caldinho de feijão, tomate e cebola. Tá bem bonito. É tipo um vinagrete com caldo de feijão. Fica muito bom. Olha, Marguinha, pode ser esse melhor outro? Pode. Uma banana. Quanto? Tantantantam. 3,266 kg. Dá em 20 minutos? Ah, ou se dá. Solta o resminho que vai atrapalhar um pouco. Acho que vou comer esse aqui, né? E esse desafio que vocês votaram merece que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho pra votar cada vez mais desafios, hein? E já deixa o like também porque feijoada é bom demais, né? E eu vou devorar o máximo possível, o mais rápido possível. Pra vocês ficarem com muita fome de comer feijoada. Vai, marido! Eu peguei três marmitas porque eu achei que ia ser suficiente pra 20 minutos, né? Se fosse um desafio mais longo, que fosse velocidade, talvez eu pegaria mais. Talvez não, eu pegaria mais, né? Mas esse aqui tá ótimo pra 20 minutos. Eu tô ansioso que faz tempo que eu não faço desafio de velocidade, mas vamos lá. Três, dois, um... Fome! 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 Não sei, não sei. Arrola pra mim Arrola pra mim Ainda torre também trabalhoso em É um jogo, ele é um pouco. Um, dois, dois, dois. Hum, muito bom. 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 Ah! Ai, ai. Então é isso, galera. Desafio concluído no limite. Foi bem difícil porque tinha bastante osso. Tinha bastante carne e feijoada bem servida mesmo. Recomendo muito. E agora acompanha o vídeo também da galera que fez esse desafio com feijoada. Lembre-se de falar que veio pelo Casal Nascimento, hein? E finalizando aqui, eu quero deixar um alegre pra vocês não tentarem isso em casa, porque todo mundo que tá fazendo já tem uma certa experiência já com o negócio, já estudou bastante também sobre isso. Então, pega leve, hein? E se você quiser mais vídeo desafios, confere aqui na tela final. E é isso aí. Tamo junto e até a próxima.